Bom dia! Muita gente precisa dar bom dia! Você que tem que dar bom dia direito! Nossa, amiga! Eu vou passar a maior operação! Mariana! Me arrumando! Bom dia, galerinha do YouTube! Oi, galerinha! Tem todurante, amiga? Eu tô me arrumando, tá? Rexona, porque nunca te aguento. Arrumando porque vou me operar daqui a pouco. Vou fazer a líquida axila de novo. Vai ser uma coisa simples. Vai ser o procedimento na clínica mesmo. Tá arrumando porque eu quero me operar bonito! É linda, é linda! Não é mentira! Bonita você já é? Também eu já lavei pra tirar trabalho. Lavando e secando, Chico! Vai ser a mão já! Nossa, só mexendo aqui hoje! Um beijinho! Você vai filmar lá na clínica? Vou filmar tudo! Ai, tô nervosa! Fim de 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 nervosa! Tem suporte emocional é tudo nessas horas, né? Ai, ainda mais o suporte pra mim! E que suporte! E que suporte! E que suporte! Gente, chegando a mudar a clínica, vamos fazer a procedimento agora! Eu vou mudar toda a minha face! Fica brincada! Ai, tem jejum! Eu tô com sede! Nem tomou fome, eu tô só com sede! O que você compra pra mim mesmo? Oi! Olá! O Jonas fica fazendo a Mariana passar vontade, ó! Nossa! Por que eu tô meio capetando? Não, tá assim, viu? Nossa, dá valor! Tem que ver com ele mais de casa, né? Não, tá assim, 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 né? Perfeito! Perfeito! Foi o melhor que eu já fiz! Vai ter a Mariana, o retorno! Daqui a pouco eu vou te chamar, porque ele vai meia hora ainda! É, vamos lá! É tranquilo! Mas já? É tranquilo! Gente... Te amo, amiga! É mentira! É, tá aí, ó! É rápido! É rápido! Te amo, amiga! Beijo! Cadê ela? Ela chamou a lei! Tô vendo! Ela tá dormindo? Mariana! Tudo bem? Tô linda! Minha axila! Ai, meu Deus! Acabou! Demoramos? Não, um pouquinho! Rapidinho, né? E aí, doutor? Deu tudo certo? Graças a Deus! Tudo ótimo! Que bom! Que bom! A gente vai tirar uma dúvida dali com ele! Tá bom! Vai aparecer a gordura ali? Não! A gordura a gente já chegou, né? Agora sim! Falta o cavalinho! É esse fiozinho, ó! Tá vendo? Como é? Tá assim! Olha a figura! Esse é o mais legal, né, doutor? Ele é bom! De boa! É! É! A fibra é essa aqui, ó! Ah! Caraca! Eu quero aplausos! Gente! Eu acabei de fazer o procedimento com o doutor Assal agora! Eu tirei um pouquinho mais da gordurinha da axila! Que é uma coisa, né, doutor? Que eu sempre encho o sato dele! Sempre! Esse Big Brother aí, assim, deu pra falar! E aí, depois eu saí do Big Brother, começou a aumentar! Eu falei, ai, eu sou muito certinha com procedimentos, assim, mas é uma coisa que me incomodava muito! Eu acho que tem uma coisa que incomoda e a gente tem que, né, conversar! E o doutor sempre super querido comigo, tirou minhas dúvidas! É super tranquilo, né, doutor? Foi rapidíssimo! É um procedimento rápido, é um procedimento, dependendo do porte, a gente consegue fazer um nível ambulatorial, ou seja, na clínica mesmo, né, com anestesia local, né? Sem sedação, né, e com uma segurança! Sim! Foi super tranquilo! Ai, eu tô nervosa! O pós-operatório, né, é um procedimento rápido, que tem uma evolução muito rápida, né, sete dias praticamente, você tá já com as suas atividades normais! Na treinagem linfática, eu recomendo fazer umas 5 a 10 sessões! E a recuperação, eu acredito que aí, em questão de 21 dias, vocês estejam super bem! Muito que a gente tem dúvida a respeito da líquida axila! Aí eu sempre nervo nas coisas! Não sai, né? Eu tô com treino! As gorduras, assim, localizadas na axila, nos flancos, né, é uma editação muito boa, né, pra limpoaspiração! A limpoaspiração não foi feita pra emagrecimento, não foi feita pra aquelas gordurinhas localizadas, que dificilmente vai sair no treino, vai sair com uma dieta, né, aquela gordurinha que é chatinha de sair! Agora não precisa nem ter cuidado muito com o braço, assim, né, Nanduco? Ou é melhor evitar? Nesses primeiros 3 dias eu prefiro evitar... Não treinar... Não fazer nenhum tipo de treino, nenhum esforço físico... Vocês vão ter que fazer comida pra mim, massagem... Deixa com a gente! Suco verde, chá... Pode deixar! Carinho, cafuné, assisti a fazer comida... Esse doutor aqui, gente, é sério, que bom que eu conheci o doutor Assal, porque você passa uma confiança, uma segurança, né, amor? Bom demais! Demais! Todo mundo que te conhece, que eu indico... A gente tem que ter muito cuidado com indicação de médico, eu tenho um... Porque, né, é uma responsabilidade muito grande... Mas quando eu falo de você, eu fico super tranquila! Isso é muito bom! Eu sou muito feliz! Obrigada! A Isa fez com ele também, gente, agora... A Isa! Beijo, Isa! A Isa é famosa aqui no canal, viu? A Isa! A Isa é famosa! Mássima dele! Beijo! Obrigada, doutor! Beijo, pessoal! Obrigado! Beijo! Até a próxima! O emprego eu mostro pra vocês o resultado! E vamos à saga de compras! Mariana acabou de operar e já tá... Gente, eu tô operada e tô aqui na Top Stock! Você acha bonito isso, Mariana? Não, eu não acho bonito, não me orgulho! Mas é uma necessidade pra produção de foto! Tá vendo, gente? Vida de influência! Não é fácil! Hora do remedinho! Dois! Tá vendo? Tô cuidando da Mariana! Me! Não esqueçam de se inscrever e de curtir e compartilhar! Tonto! Música Música Cimera que eu coloco a minha granola! Minha granola! Ai, eu não consigo mais pra mim! Diário de uma operada, gente! Diário de uma operada? Falei que ia filmar pra você comer. Não pode levantar os braços assim, Mariana! Mas eu tô levantando muito. É que você vai ali, vai ter que filmar, gente! Infelizmente! Olha, ela tá filmando! Pra quem não gosta! Ó, cafézinho da manhã. Mamão, granolinha. Pra soltar um pouco a parte intestinal, né? É. Alê! Bom dia, amiguinhos. Ameu todo bagunçado porque eu não... Peraí. Ai, deixa eu voltar aqui. Ixi. Diário de uma perada. Acordei bem, de noite senti um pouco de dor, mas tomei medicação e dormi de boa. Acordei, tô bem, já tomei de manhã um remedinho, ó. Não pode fazer muita coisa, eu tenho que ficar de repousinho, mas ó... Ai, já saiu até o roxo. Diário de uma perada. Tá tudo certo, vou respeitar o repouso, ficar bonitinha, tomar as medicações. E é isso. Bom dia, vida. Tudo certo. Tá vendo? Uma cirurgia bem tranquila. E eu vou contando pra vocês. Ai. Ai, boas. Ai. Caralho. Mais uma escoda, não tá? Cê sempre duvida da minha dor. Nossa, essa caiu a escoda. Eu tô te cuidando aqui, carinha. Pera, pera, pera. Perdão. Nossa, a minha unha, velho, tá vindo pra cacete. Nossa, ficou até preta a unha. Nossa, você tem que levar mais a sério, machucar dos outros. Fala sério, vocês rindo. Tá arrumando? É que tá arrumando. Por YouTube. Ah, não, fica a mão aqui, ó. Nossa, o Jó tá balançoso. Cuidado, Jó tá ficando desestabilizada, mano. Ai. É, quem tá desestabilizando ela é você. Briga de mãe e mulher. Mete, se o Ale pode meter a colher onde ele quiser. Briga, briga. Ai. Ela levantando. Eu já me livre da Isa agora. Faz um passinho, amiga. Mariana, você não pode levantar o braço. Nossa, gente. Agora tá me fiscalizando? Óbvio. Você não pode. Você tá operada, mulher. Tá fumando? Sai daí. Deixa que eu coloco. Deixa que eu arrumo. Bom dia, galerinha do YouTube. Será que eu falei que é um diário de operada? Será que vocês estão me vendo aqui? Eu tô conseguindo puxar meu cabelo já. Acordei bem, tudo certo. O calor, tô tomando minhas medinhas. Tô editando, ó. Levantar o braço pra não ficar fazendo muito movimento. Mas fora isso, ó. Tá tudo certinho. Tomei banho já. Só não fico me esforçando muito mais essas coisas. Eu já tô fazendo porque eu sou independente. Sou mulher empoderada, independente. Já tu foi fazer um chutinho com um beijo pra mim. É isso. Vamos vocês. Amiguinho, oi. Amiga, não. Essas intimidades, velho. Aqui no canal a gente mostra é tudo. O que os outros não mostram, a gente mostra. Eu acabei de acordar. Olha esse coxa de fora. É assim que essa safada acorda. Vai pinchar meus cabelinhos. Eu tô filmando pro YouTube. Eu falei que ia fazer o diário de operada. Tem que filmar tudo. Amiga, seu cabelo não precisa de penteagem. É o que é tão bonito que tá. Hum, passa aqui o olho nas pontas. Deixa que eu passo olho. Passa você. E aí, como é que tá saindo? Deus do céu meio. Gente, esse cabelo louro aqui, ó. Certo, muito que o meu cabelo tá bem cuidado. É porque, velho, eu tô cuidando direitinho. Eu tô meio. Muito. Tipo assim, eu passo os olhos, eu passo os produtos. Eu cuido em casa. Eu vou no salão também, às vezes, faz umas imagens profissionais. Você tomou banho? Também. Cazinha. Todo dia eu fiz. Tirou o curativo? Tirei. Aê! Gente, mas olha só. Eu já ia falar, vamos mostrar aqui. Mariana, ela não deixa cuidar dela. Gente, deixa assim. Não deixa. Quem tá pichando meu cabelo? Ai, quem tá pichando meu cabelo agora? Eu, Mariana. Então, ninguém pichou ontem. Mas você ontem fez a louca da arrumação, foi arrumar as coisas. Não, são coisas próximas, que pudesse pegar com a mão pra baixo. Mariana, você não pode levantar o braço. Pra mim, acho que tá bom. Passa o peixe aqui na frente, assim, ó. Pra trás? É. Aí. E o outro lado. Pera. Tem um drenhado. É, aqui tem um drenhado mesmo. Tá bonitinho. Tá linda. Pronto. Vai, bebê reborn. Vai, bebê reborn! Amigo, meu pai. É isso. Mariana. Sua mochila tá onde, Jota? Tá aí. Deixa aí, porque eu vou organizar umas coisas nela aí. Mas essa mochila tá sua e o que você coloca... Você precisa colocar a mochila sua e passar um álcool nela pra colocar no sofá. Ou uma... Eu passei. Sabe o que eu fiz? A gente combinou que cada um, hora, hora... Cada um do que deixou você sendo um lugar. Você quer que separe o lixo, mas você não arruma? Olha, mostra aqui. A hora que eu cheguei, é o que eu fiz, ó. Nela. Eu tô de sacos. Essa casa tá ficando pequena pra nós três. A gente não pode falar muito ainda. Amiga, o que que tá rolando? Empoquinha com manteiga. Que a operadinha tá falando... Agora que eu me toquei, porque você tá rindo de mim. É, é por isso. Manda um beijo pros amiguinhos. Não, isso vai do jeito. Ok? Bem-vindo aqui, ó. Beleza. O quê? Amei só pela noite. Cantei o reggae dos cachorros da rua. Amei só pela noite. Cantei o reggae dos cachorros da rua. Amei só pela noite. Cantei o reggae dos cachorros da rua. Tudo bem, a vida continua. Cantei o reggae dos cachorros da rua.